Música Nossas almas em festa saudam Este clube de real tradição Na mais sã alegrias que estudam Entoando esta marcha canção Juventude, o passado de glórias O teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias Que a cidade em orgulho deixou Juventude, o passado de glórias O teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias Que a cidade em orgulho deixou Juventude, o passado de glórias O teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias Que a cidade em orgulho deixou Juventude, o passado de glórias O teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias Que a cidade em orgulho deixou Juventude, o passado de glórias Que a cidade em orgulho deixou Que a cidade em orgulho deixou Juventude, o passado de glórias Que a cidade em orgulho deixou Que a cidade em orgulho deixou A cidade em orgulho deixou